Os protestos por Massa Amini, que morreu depois de ser presa por não usar o véu corretamente, completaram uma semana com 26 mortes e restrições de acesso à internet, que dificultam saber o que está acontecendo no país. A mulher curda de 22 anos foi presa pela Polícia da Moralidade em Teherã por não usar o véu adequadamente e foi levada a uma delegacia para participar de uma hora de reeducação, segundo a polícia. Ela morreu três dias depois em um hospital onde chegou em coma após sofrer um ataque cardíaco, que as autoridades atribuíram a problemas de saúde, algo que é rejeitado pela família. Sua morte sob custódia policial provocou protestos que se espalharam para várias cidades do país persa e estão sendo duramente reprimidos pelo governo iraniano. As autoridades não informaram o número de mortes, mas a televisão estatal iraniana disse hoje que o número de mortos agora totaliza 26. O governo aplicou diversas restrições de acesso à internet, com as redes móveis cortadas das nove da noite até o período da manhã nos últimos dois dias, dificultando que manifestantes, jornalistas e ativistas usem as redes sociais para compartilhar informações sobre o que está acontecendo. As autoridades mobilizaram nesta sexta-feira milhares de iranianos em manifestações do governo contra os protestos nas principais cidades do país e insistem que as manifestações pela morte de Amine são incitadas pelo inimigo estrangeiro com a intervenção de embaixadas e serviços de inteligência de outros países.